Não posso negar que você é meu conto de fadas É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu Me estrada Adoro ouvir quando dizem pra mim me desezar Entreguei E me olha nos olhos, me abraça, me agraça A gente vai mostrar a foto dele E me beija A gente sempre se entendeu E tudo que é seu, é meu, é real, é gostoso demais O que existe entre nós Elton, parabéns A anterior era Elton, ok Kefta, acertou E essa de agora era Negritude Junior, conto de fadas Bishop Music, Kai Giz, Eremito 82 Old News, Aficiões da Atuba O que foi ele? E... Aperna